A CIDADE NO BRASIL Esperas por uma resposta Às vezes tarde a mais chega É só crer que ela chega Tás com a cabeça cheia de más intenções Não te deixes levar por essas emoções Há alguém que pode tudo É que a outra hora salvou o mundo O salvador Veja o Senhor Acredita Vai te salvar Sua vida Ele vai mudar O Espírito Santo Vai cair em ti Ouça esse canto Vai consolar-te Sá tanangheco Sá tanangheco Acufumilio No conaesso No conaesso Sá tanangheco Sá tanangheco Acufumilio No conaesso No conaesso Sempre que a chorares Ele vai julgar E quando te perderes Ele vai te mostrar Ele estará Sempre aqui Acredita Acredita Vai te salvar Sua vida Sua vida Ele vai mudar O Espírito Santo O Espírito Santo Vai cair em ti Ouça esse canto Vai consolar-te Sá tanangheco Sá tanangheco Sá tanangheco Acufumilio No conaesso No conaesso Sá tanangheco Sá tanangheco Acufumilio No conaesso No conaesso Sá tanangheco Sá tanangheco Acufumilio Satan anqueco, Satan anqueco, Satan anqueco a kumile Satan anqueco, Satan anqueco a kumile